Eram nuvens escuras Sobre o céu da cidade De repente a faculha Raio, eletricidade Oh, clareou Oh, clareou Oh, clareou Oh, clareou Eram ideias confusas Na cabeça e no peito De repente a palavra Vou no canto e desejo Oh, clareou Oh, clareou Oh, clareou Oh, clareou Eram passos cansados Oh, clareou 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 Tchau, tchau. Tchau.